A gente vai falar do Corinthians agora, que está bem na Libertadores, é o líder do grupo. E amanhã joga contra o Linense, do Campeonato Paulista, também é líder do grupo. Vamos dar uma olhada então como o Marco Aurélio Souza vai apresentar as notícias do Corinthians pra gente. E lá vem mais uma boa notícia. Elias já caminha pelo gramado? Mais uma porque na Libertadores o Corinthians é líder do grupo 8 com 9 pontos. 75% de aproveitamento. No Paulistão, é líder do grupo D com 20 pontos, 74% de aproveitamento. E pensar que no início da temporada aconteceu uma debandada de jogadores titulares, campeões brasileiros, até o mais otimista dos torcedores nessa hora, perdeu pelo menos uma noite de sono. Tite ganhou mais alguns cabelos brancos. E sem poder lamentar, esperou pela chegada de novos reforços e trabalhou. Era preciso recomeçar. A gente sabe que uma reconstrução requer um pouco de tempo, mas acho que o mais importante é o entendimento dos atletas que aqui estão. Acho que todo mundo consegue assimilar e absorver bem aquilo que a comissão técnica passa. Mais uma reconstrução. E é inegável. Pelos números que o Corinthians já apresenta em campo, mais uma vez deu certo. E Tite tem grande parcela nesse sucesso. As torcidas rivais até nem gostam muito dessa série de elogios para o comandante corintiano. Mas Tite vive um grande momento. Acho que por tudo que ele faz, na maneira que ele trata todas as pessoas dentro do clube, Eu acho que isso faz com que todos os atletas busquem sempre estar melhor. Entra ano, sai ano e o Corinthians segue com um time forte em campo. Time que já se acostumou com um fato curioso. Seu maior craque está sempre no banco. Tite.